Oi minha vida linda, tudo bem amor? Vamos hoje testar os produtinhos da Dona Avon, né? Que chegou aí na caixa passada, que vocês assistiram o vídeo, né? E temos aí uma base e um lápis sombra da Colortrend pra gente testar. Então vamos começar, você gosta da Dona Avon? Já começa deixando o nosso like do amor aí, bem bonito, um like bem cheiroso, bem do amorzão mesmo. Se inscreve no canal, tem uma playlist aqui cheia de coisinhas da Dona Avon, então já se inscreve porque eu sempre tô vindo aqui falar dessa dona, dessa dona maravilhosa que amamos, né? Sim. Vamos começar esse vídeo então? Vim aqui com a minha cara super natural pra você, amiga, tudo bom? Minha pele já está hidratada, já está cuidada, inclusive hoje eu lavei o rosto. Conceitamente da Clear Skin, que eu sou apaixonada, né? A pele oleosa. Aí eu vim com tônico facial, esse daqui de vitamina C, que já está quase no fim, olha só, amiga, que tristeza. Depois eu vim com creme hidratante, que é esse que eu tô usando ultimamente, eu tô amando, cumpri o dia e o noite, vocês lembram também, mas que é o dia. E por último eu tô usando o Fator 50, o protetor solar também aí da Avon Care, muito maravilhoso. E vamos começar então, o que nós vamos fazer agora? Tem um vídeo aqui no canal testando a base da Power Stay 24 horas, vocês assistiram? Assistiram? Eu não curti muito aquela base, tá? Foi uma base que surgiu bastante polêmica nos comentários, mas assim, gente, ela pra mim não cumpre o que promete, entendeu? Não cumpre, eu não gostei dela mesmo. E aí quando eu comprei aquela vez, foi a Mel, se eu não me engano, e ela ficou meio estranha na minha pele, ficou meio escura ainda na minha pele. Então dessa vez, eu comprei uma amostra, olha só, no tom Avelã, tá? No tom Avelã, eu comprei dessa vez, então pra gente poder testar junto mais pra vocês, né? Eu não gostei dessa base, mas eu comprei o Avelã, mas pra quem quiser comprar, consegui se encontrar na cor, tá? Porque eu sei que é difícil encontrar os tons, o tom certo da base pro nosso rosto por catálogo, gente. É quase impossível isso, tem que ser mágico, tem que ser... Eu trouxe mais pra vocês poderem aí medir a questão de cor, de tons, tá? Então eu vou estar usando ela. Aí antes eu vou passar um primer, Color Trend, que eu gosto, esse branquinho aqui, ó, eu gosto dele. Uma make bem rapidinha. Eu acho que eu já tenho que comprar outra dessa. Eu tenho que comprar outro desse que já tá acabando, ó. Já está no fim, vou pedir outro nessa campanha já. Ó, eu passo mais aqui. E ele mudou de embalagem, né? Tá a coisa mais linda. Vou até jogar fora já, porque já acabou. Aqui, aqui, aqui. Gosto de passar porque eu tenho uns porinhos meio abertos. Só nessa parte aqui mesmo. Assim, minha menina, vou esperar um pouco. Enquanto isso, eu vou abrindo a base. E outra coisa, no vídeo que eu mostrei, nessa base aqui da Power Stay, eu não gostei dela com o pincel. Ela ficou com um acabamento melhor, mais bonito, com a esponjinha, tá? Então a esponjinha que eu vou usar aqui, que é o que eu gostei mais, pra ver se fica melhor, né? Tenho aqui uma esponjinha limpinha. Deixa eu tomar essa câmera, pra ver se tá torta. Tem que eu vou umedecer com soro fisiológico, mas pode ser água também, tá, gente? Não precisa ser soro fisiológico não, pode ser água também. É que eu tenho um hábito mesmo, soro já faz parte da minha vida, soro. E já vamos começar a espalhar essa base, tá? Gosto de usar. Aplique quantas camadas desejar, com as pontas dos dedos ou com a ajuda de um pincel. Cobrindo uniformemente a pele do rosto. Quanto mais camadas for aplicadas, maior será a cobertura. Eu não gostei muito da outra vez, tá, amiga? Só pra vocês falarem. Mas, dessa vez, eu vou pegar pouquinho, pouquinho, né? Pra o pessoal não sair falando que eu não soube usar, como soube da outra vez. Eu te entendo, né? A gente não tá aqui pra agradar todo mundo. Ó, vou pegar aqui. É, gente, eu acho que era essa, hein? Ó. Será que era? Ixi, parece que ela é meio rosada. Vou passar só um pouquinho assim, ó. Né? Será que era essa? A gente errou na cor. Ó. Vou colocar esse tanto. Ó, tirei daqui. Vou tá espalhando. Foi esponjinha. Ih, gente, não. Não é meu tom, não. Ficou muito claro. Ó. Tá vendo? Ó. Eu acho que seria mel mesmo, mas não deu certo, né? Ó. Eu nem vou passar mais, tá? Vou passar outra base por cima. Vou fazer uma misturinha aqui com a minha base da Color Trend. Já vimos que ela não é meu tom, ó. Ela é muito clara. Eu peguei pouco, né? Fica falando de... Fala pra construir camada, mas já vi que ela fica muito clara na minha pele. Não curti. Ficou meio esbranquiçada, ó. Ficou meio esbranquiçada. Então, a Avelã também não deu certo em mim, tá? Aí, pra vocês poderem dar uma... Medida aí, que são de tons... Se aquela... Se a mel não é, essa daqui é muito menos. Ficou bem claro na minha pele. Não gostei, não. Nem vou continuar, tá, gente? Já vi, já mostrei pra vocês que ela não é o tom da minha pele, não. Parece até que eu tô com um protetor solar. Eu vendo aqui embaixo no espelho... Tá muito branco, gente. Tô branca. Olha que diferença aqui, ó. Olha que diferença aqui, ó. Aqui. Tô conseguindo ver igual eu tô vendo aqui, mas não é, tá? Ela é realmente... Eu acho que é uns dois tons mais claros do que a Mel. Entendeu? Pelo que eu vi aqui. Ó. Pode colocar assim. Ela é uns dois tons mais claros que a Mel ainda. Não é nem um, nem meio. É logo uns dois tons. Tá. Vou preparar aqui uma base, uma misturinha com as minhas bases da Matte Real, que eu gosto, ó. Eu misturo as duas e vou passar no rosto, tá? Já volto. Pronto, amigas. Agora sim, amiga. Uma base do meu tom de pele, né? Vou limpar aqui minha sobrancelha e eu vou dar uma contornada nela com aquele delineador para as sobrancelhas, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui com ele. Pra quem quiser saber como eu faço as minhas sobrancelhas, tem vídeo aqui no canal, tá? Super pertinho. Postei semana passada mostrando como eu faço as minhas sobrancelhas. Olha só. Isso é um monte de base da sobrancelha. Vou dar esse daqui, ó. Esse daqui. Perfect Brown. A minha cor é castanho escuro, tá? Vou colocar minha sobrancelha com ela e já volto. Pronto, amigas. Sobrancelhas preencidas. Agora eu vou passar aqui embaixo, ó, um pouquinho da base castanho, porque eu coloquei muito, ó. Ficou sobrando um monte aqui, tá vendo? Então eu vou usar ela para fazer esse corretivo aqui embaixo, ó, que ela é mais clara, ó, tá vendo? Então dá certo fazer esse corretivo. Então eu vou estar passando ela como corretivo. E ela tem uma cobertura ótima essa base, então eu gosto demais dela. Ó, corretivo iluminador. Essa é castanho, tá? Também. Pronto, ó. Usei tudo. Tava sobrando, caindo. Vou esfumar isso aqui tudo. Ficou assim a nossa pelezinha. Vou passar um pozinho aqui e vamos já para os nossos olhos testando produtos novos. Ó, eu vou usar esse daqui, ó, da Mark. Esse pozinho caramelo. Na verdade, testando o nosso lápis, o nosso lápis sombra, né? Ó, vou passar mais aqui. Essa base, ela já é mate. Mas eu vou dar mais uma passadinha de pó, né? Porque... Pra desentar, eu acho que não sei isso. Ó. Tô louca pra que chegue meu pó solto. Dá bom. Ai, não vejo a hora de chegar esse pó. Sim, amiga? Peguei aqui a revista. Pra gente poder falar um pouquinho sobre o lápis sombra. Olha ele aqui. Esse aqui é a campanha 11, tá? Que tá valendo pra mim. E a cor que eu peguei, deixa eu ver aqui. Nem lembro mais. Foi o roxo. Tá? Peguei o roxo, que seria esse último aqui, tá vendo? Eu peguei esse daqui. Vamos ver se ele é bem bonitinho. Confesso que eu peguei mais pelo caso da embalagem, tá? Que achei bem fofo. Mas tem as cores champanhe. Tem um coral, tem um bronze e tem um roxo. Sombra lápis. Formato perfeito para desenhar a sombra. Cores lindas e intensas com acabamento metálico. Então ele não é opaco. Ele tem um acabamento metálico, tá? Tem 1,2 gramas, tá? E de R$19,99 dá por R$15,99 cada lápis, tá bom? E a edição é limitada, tá? Essa coleção animal print aí. Bom, vamos lá então, né, amigas? Vamos lá passar esse lápisinho no olho. A base já tá totalmente seca, não tem nada pegando. Até porque eu passei pó, né? E aqui está o nosso lápis, olha só. Tá muito bonitinho essa embalagem, né? Vou abrir com vocês. Ai, que bonitinho. Olha, já quero passar com um batom também. Olha que fofo essa embalagem. E vamos lá. Tá lacrado? Não. Deixa eu passar um pouquinho aqui no braço pra gente poder ver melhor se ele é pigmentado. Sim, pigmentado ele é, ó. Não tô vendo muito o metálico dele, não. Olhando assim não dá pra ver, gente. É um metálico muito suave, porque tá parecendo mais opaco. Que eu acho melhor. Mas metálico eu não tô conseguindo ver, não. Eles são todos metálicos, né? Bom, vou passar aqui embaixo, ó. Sim. Não fiz nenhum fundo, não fiz nada. Eu quero tentar esfumar ele também no olho todo, ver se eu consigo. Ó. Ele é seco, ele não é grudento. Sabe? Ele é mais sequinho. Não me lembrou os lápis jumbos da Colortrend, não. A texturada dele é bem diferente. Passa aqui no outro já. Assim. Eu vou subir só um pouquinho aqui, ó. Pra tentar esfumar com o dedo mesmo. Eu vou tentar esfumar. Vou fazer esse olho aqui primeiro. Depois eu faço o outro sem vocês, tá? Pra não demorar tanto, gente. Ó. Assim. E vou vir com o dedo aqui tentando esfumar. Dá pra esfumar com o dedo também, ó. Ele esfumado é muito leve, olha só. Como ele fica levinho. Não fica aquele roxão que pode levar uma porrada? Não. Fica não. Ele é bem fácil de espalhar. Ó. Tem que tomar até um cuidado pra você não tirar o produto, sabe? Acho que é melhor assim com batidinhas, ó. Assim. Muito suave ele, eu achei. Deixa eu passar um lápis bege aqui na linha d'água rapidinho. Passar o da color trend e o branco. Vou dar um destaque melhor. Ah, gente. Eu gostei. Eu achei ele bem suave. Não achei ele nada forte. Fácil de espalhar. Eu acredito que dê pra esfumar ele com pincel também, porque ele é muito fácil. Ó. Tô colocando aqui embaixo o rende também pra ficar mais marcadinho. E eu gostei. Ele é muito fácil de usar. Só que você vai ficar pegando, sabe? A gente dobra assim o olho. A gente fica aquela marcação que eu odeio. Mas a gente vai ver depois, né? Vou ver se acontece isso e falo pra vocês lá no Instagram. Mas eu acredito que não, porque ele é meio sequinho, sabe? Ele não é grudento, não. Ó. É isso. O que vocês acharam? Vamos comentando aí sobre esse lápis. Esse é o roxo. Não tô vendo nada metálico nele. Nada metálico. Ele parece mais um opaco. Se tem um metálico, é muito suave. Muito suave mesmo. Nada agressivo. Dá pra usar tranquilamente uma sombrinha dessa no dia a dia. Ó. Eu só acho que no verão pode ser que grude. Né? Quando a gente tá fechando e abrindo os olhos. Mas no inverno, acho que ele dá uma segurada assim. Aqui. Vou terminar de passar ele já também. É a gente usar o lápis como base de sombra. Sabe? Coloca o lápis e depois vem com uma sombrinha por cima. Também acho que dá super certo. Fazer como base de sombra. Eu vou fazer isso aqui embaixo. Tá? Vou pegar uma sombra aqui. A gente faz aqui embaixo. Só pra gente poder ver como é que fica. Ó. Peguei essa aqui, ó. Brilho no olhar. E tem uma cor aqui que é bem parecida. Vou pegar ela. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? Vou pegar ela e vou colocar aqui embaixo, ó. Usando assim primeiro. Aplicando. Depois vem esfumando. E aí vai fazer com que essa sombra dure mais. Entendeu? Mas eu também usaria ela... Essa sombra lápis sozinha. Também usaria. Eu acho que ela faz um trabalho bom também. Se não tivesse nada. Se só tivesse ela. Eu usaria também. Ó. Deu certinho essa paleta com essa sombra. Olha só. Nem parece que eu tô de sombra, né? Parece que é... Sombra em pó, né? Que eu digo. Parece que é tudo sombra cremosa. Gostei assim do lápis. Tá? Gostei. Achei bem legal. Aqueles lápis de umbos tradicionais da Colortrend. A textura ainda é diferente. Acho que esse daqui é um pouquinho mais sequinho que aqueles lápis de umbos da Colortrend. Mas eu amo esses lápis de umbos. Acho que é muito prático na hora da make corrida, sabe? Esse daqui eu gostei bastante. Tava editando o vídeo. E eu não me contei. Eu quero passar esse lápis na boca também. No restante do vídeo vocês não vão ver com ele na boca. Porque eu tava já editando. Falei, ah, eu quero testar ele na boca. Vocês vão ver no final do vídeo eu com esse batom, tá? Mas eu vou mostrar. Olha, eu tô descascando, ó. O inverno acaba com a boca. Vocês não vão me ver no final do vídeo com esse batom, tá? Porque tava editando. Eu falei, eu vou parar. E vou gravar eu passando ele na boca. Então vamos ver como é que ele fica na boca. Se dá certo. Ó. Ai, gente, dá muito certo. Fica bonitinho também. Ó. A gente ia me inventar, né? Olha só que lindo que ficou com ele na boca. Vou virar a câmera, peraí. Virei a câmera pra vocês verem como é que fica. Ele na boca. Olha que bonitinho. É um roxinho mesmo. Eu gostei deles dois juntos. O olho e a boca. Ó. Vou tá usando? Talvez. Gostei. Pode ser que eu use, sim, os dois juntos. Vim mais aqui a luz. Pra poder ver melhor. O que vocês acharam? Os dois juntos. Ele como batom. Vocês não vão me ver até o final do vídeo com batom. Mas fiz esse takezinho pra mostrar pra vocês que também dá certo como batom essas cores. Mas o coral também pode ser que dê. Tá? Então eu gostei muito assim também. O olho, ó. Já faz mais ou menos uma hora que eu tô com... Acho que mais de uma hora que eu tô com essa sombrinha. E já tá grudando, ó. Tá vendo? Já tá pegando. Então eu acho que seria legal dar uma selada com uma sombrinha em pó, tá, gente? Ó. Eu não gosto desse efeito, ó. E hoje nem tá calor, hein? Hoje tá frio. E ele já pegou, ó. Já grudou aqui. Então, ó. Saiu na minha mão, ó. Saiu no meu dedo. Então eu acho que seria bacana dar uma seladinha com a sombrinha em pó. Ó. Saiu tudo aqui no meu dedo, tá vendo? Pra poder segurar mais. Ai, que triste. Mas é, né? É bem tipo de sombra cremosa, gente. De sair, de grudar, de pegar. Bom, vamos terminar passando um blush. Vou passar esse daqui. Esse duetinho aqui, ó. Que eu acho que saiu de linha mesmo, gente. Infelizmente, eu acho que ele saiu de linha. A gente tava reclamando pra que não saísse. Esse é o bronze agora. Da Color Trend também. Eu amo ele. Acho que ele é maravilhoso. Uma corzinha muito fofa. Passar ele. Aqui também. Tô passando bastante assim pra vocês poderem ver. Como esse blush é lindo. Mas nem adianta, né? Porque saiu de linha. Pena. De rímel. Eu vou passar esse daqui que eu gosto muito, ó. O Mega Blaster. Filminha da Color Trend. Já linha Crush. Vou passar ele e já volto. Tô me animando de passar aqui o rímel. Eu amo essa máscara, essa Color Trend. Gente, são muito boas. Tipo, super baratinhas, né? Eu adoro dar uma borrada aqui, ó. Vou esperar secar pra limpar, tá? Mas eu amo essa Mega Blaster. Amo aquela Crush. Acho que eles fazem um trabalho aqui, ó. Ótimo. Pelo precinho deles. São maravilhosos. E por último, de batonzinho. Vou passar um bem simplesinho. Mas eu amo ele. Que é aquele Jelly Kiss também da Color Trend, ó. Essa corzinha é o Magnoli. Vou passar ele pra ficar bem suave. Minha boca tá meio arrachada, ó. Então eu gosto dele pra dar uma hidratada também, hein? Ó. Eu acho ele lindo esse batom, gente. Eu gosto tanto dele, hein? Acho que não é nem a bolsa. Ó. De uma corzinha bem de boca. Meio glóis, né? O brilhinho. E pronto, amiga. Estamos prontos. Hoje a gente testou aqui, né? Na verdade, dois produtinhos. Que foi o Lápis Sombra. Ó. Testamos o Lápis Sombra. E testamos a base Avelã. Que não deu muito certo, né? Ficou aí bem claro no meu tom de pele. Então eu já vi que dessa linha não tem o meu tom de pele certo, né? Porque o mel também ficou bem escuro. E esse aqui ficou muito claro. Então é uma linha aqui pra minha pele. E eu teria que misturar os dois. Misturar esse com o outro, entendeu? Misturar o Avelã com o mel. Aí eu acho que daria certo. Então hoje eu vi que vou testando esses dois produtos. E com eles fizemos... E com eles, né? Fizemos essa makezinha aqui bem rapidinho. Bem simples. Vou limpar aqui esse rinho aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado, mores. Deixa o like do amor aí pra mim, tá? Você que gostou. Você que gosta da Avelã. Você gosta dos meus vídeos. Que são simples. São simples. Mas de muito amor. De muito coração. Se inscreve no canal, meu amorzinho. Se inscreve no canal. Fala no Instagram pra gente conversar mais por lá, tá? Um beijo nesse coração maravilhoso. Que eu adoro. Hoje a gente se encontra amanhã. E estaremos aqui de novo quarta-feira. E estaremos aqui novamente, tá bom? Juntos unidos pra sempre. Um beijo. E até lá. E até lá.